Ó Dum dum Ó Dum 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 Ó Dum 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 Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum BUM 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 Em entrevista exclusiva Um dos chefes do tráfico de drogas da região Diz que não vai deixar os morros Qual o motivo da polícia ocupar a região? Ninguém vai matar trabalhador Ninguém vai roubar material aqui Que a nós mesmos aqui faz a obra na favela Com necessidade de botar a polícia aqui dentro Estão querendo usar a obra de abescópio Pra querer acabar com o tráfico Coisa que é quase impossível nesse mundo Se a polícia entrar de alguma maneira Pra dar início a essas obras A bala vai comer, vai morrer polícia Vai morrer bandido E o crime não vai parar Porque se sair nós vai entrar outro E a bala vai comer do mesmo jeito Passou na televisão Os governantes revoltados Dando ordem pros polícia Vim aqui cabacutar Seu movimento rodo, seu doidão E o crime aqui no Rio Só se nós quiser que acabe E a tropa nem pensa nisso Nós só pensa em progredir Aprendendo com os mais velhos Ensinando os novin Dia a dia nós na luta É a gestão inteligente Vá pro traficar certinho Presta certo pro gerente Os morado ama nós Porque nós é de ajudar Os polícia quando lombra Só vem pra esculachar Entra nas casas dos outros Não querem saber de nada Até quem não é envolvido Ganha só tapa na cara Por isso nós é assim Louco, louco e revolta Tudo pra chegar perto do plano É pra amar de ser soldado Que a ordem do momento É essa aqui que eu vou falar Que se vê bandido armado É pra dar tiro pra matar Mas eles tão se esquecendo Que nós ganha ordem também Que a ordem do paizão É vazia os pentão de cem Que nunca foi diferente Essa é a lei da favela Nós sofria covardia Mas jamais comete Que a caô vai ter Que a caô vai ter Só tá pensando em matar normas Nós que vai matar vocês Que a caô vai ter 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 Só tá pensando em matar normas Nós que vai matar vocês Que a caô vai ter 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 Só tá pensando em matar normas Nós que vai matar vocês E passou na televisão os governantes revoltados Dando ordem pros polícia, vim aqui cabacutar Pra bão disso acontecer, se vier vai ganhar pau E o crime aqui no Rio, só se nós quiser que acabe É trocar e nem pensar nisso, nós só pensa em progredir Aprendendo o curva velho, ensinando o novinho Dia a dia nós na luta é a gestão inteligente Vá por traficar certinho, presta certo pro gerente O morado ama nós, porque nós é de ajudar Os polícia quando lombra, só vem pra esculachar Entra nas casas, os outros não querem saber de nada Até quem não é envolvido, ganha só tapa na cara Por isso nós é assim, louco, louco e revoltar Pra chegar perto do mano, é pavade sem soldado E a ordem do momento é essa, que que eu vou falar Que se vê bandido armado, é pra dar tiro pra matar Mas eles tão se esquecendo, que nós ganha ordem também E a ordem do paizão é vazia, os pentão de cem E nunca foi diferente, essa é a lei da favela Nós sofria covardia, mas jamais comete Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rosto Você só tá pensando em matar nós, mas nós que vai matar vocês